Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonas Silveira e hoje eu vim com uma técnica muito top. Todo mundo fica me perguntando, Jonas Silveira, como é que você faz aquela partida, pegada forte no bumbo duplicando? Você usa pedal duplo? Não, eu uso aqui ó, pedal simples e a técnica de pivô, que hoje eu vou mostrar pra vocês fora da bateria, com o pedalzão aqui ó, na mão, beleza? Ó, é muito fácil, muito fácil mesmo, o jeito que eu uso e que muitos bateras por aí usam, que é essa técnica de pivô aqui ó, bateu no meio do pedal, arrasta o pé e bate em cima. Olha que simples, bate aqui no meio, a batida com a ponta do pé, do jeito que eu tô fazendo com a mão, Então, é o jeito que você tem que fazer com o pé, bate no meio, arrasta o pé e bate em cima, bate no meio, arrasta o pé e bate em cima. E quando você bate na parte de cima do pedal, você deita o seu pé normal, que é o jeito que você toca com o seu pedal, certo? Com esse seu pedal simples, bate no meio, no meio, arrasta o pé e bate em cima, bate no meio, arrasta o pé e bate em cima. Fácil, né? Fala a verdade Essa técnica é muito fácil Vou mostrar pra vocês Na batera, duas batidas só vão fazer E não vão fazer mais nada Beleza? Tamo junto Deus abençoe Dá aquele socão no like aí E manda pro seu colega que queria saber Como é que é a técnica de pivô No pedal simples Valeu galera, tamo junto Deus abençoe, é nóis